A nossa fé progressista declara que as coisas que para trás ficam não serão objeto mais da nossa preocupação. O Senhor deixou isso para trás. Nós avançamos para as que estão diante de nós. Nós prosseguimos para o alvo. Nós temos uma soberana vocação. O Senhor nos escolheu para coisas maravilhosas e poderosas. E assim nós avançamos em nome do Senhor Jesus. Desfaz a malignidade. Desfaz as aflições. Desfaz a perturbação. Estabelece agora aquilo que é teu. Esse é o mês da aliança. Nós estamos aliançados com o futuro. Não há alianças com o passado. Não há alianças com a dor. Não há alianças com a malignidade. Não há alianças com a aflição. Desfaz mesmo em nome de Jesus. Marca o Manassés. Coloca o tempo da aflição que termina. E nos faz lembrar daquilo que nos traz esperança. Daquilo que é a tua vitória e a tua vida em nós. Eu quero profetizar um Efraim. Um duplamente frutífero. Fruto em tudo que você fizer. O fruto que Samuel trouxe. Colocando um sacerdócio todo. Abaixo. O fruto que Josué trouxe. Colocando conquistas poderosas. Pisando mesmo na terra da sua promessa. Nos dá mesmo sermos frutíferos. Onde houve esterilidade. Onde houve malignidade. Agora vai existir a marca de Efraim. A marca de Manassés. É a nossa decisão. A minha decisão de fé. É esquecer e frutificar. E saber que dessa maneira. Eu vou avançar e eu vou progredir. Abençoe os meus irmãos. Que todas as marcas de malignidade. Sejam agora desfeitas. Que decisões de fé sejam tomadas. E estabelecemos agora. Para esse mês da aliança. A nossa decisão. Eu estou aliançado com o fruto. Eu estou aliançado com a semente de Deus. Eu estou aliançado com o cenário que Ele criou. E eu vou fazer parte. De um povo vitorioso. Daquele que recebe do Senhor. Decisões de fé. E obras de fé são manifestas. A fé sem obras é morta. Mas nós mostramos a obra. Antes de mostrar a fé. E nós colocamos a nossa vida. Nesse progresso. Bexeme e Shua Hamashiach. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.